Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um God of War, e vocês estão vendo aqui, estamos aqui. Tá, droga, aqui ó, ele veio me encarar, morreu, vamos lá, é... Pesadelos, a mamãe me falava sobre eles, não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É, fazem as pessoas terem pesadelos, ou eles são pesadelos? Tô vendo um barco! Tá, pera aí, tem alguma coisa aqui... Ah! Tchau. Tá, vamos ver isso aqui. Tchau. Ah, gente. Tá, não sei o que dá pra fazer com aquilo ali ainda. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Parece que não tá funcionando. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Talismã de vitalidade. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, peraí. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Tá, não sei o que dá pra fazer com isso. Bem, vamos andando Provavelmente a gente deve voltar com isso aqui mais tarde Olha a montanha ali, a gente tá tão perto Entramos em água Como sabe? Não sente o cheiro Se o mar tem esse cheiro É um lugar bem fedido Olha só, é o Thor Thor, que Deus do Tô Isso, não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos dedos Às vezes Ela falou sobre algum que não sentia dor Ah, esse parece o Baldur Um deus a exílio Filho de Odin e Fri E Odin é rei Isso aí Por que a pergunta? Ah, porque eu Tá, se ele não lembra Bem ali no meio do lago O Baldur é o deus que a gente Matou Tem runas ali No peito dele Mas não consigo entender bem Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Espera Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar? O machado não voltou O machado não voltou É a serpente do mundo É a serpente do mundo Fique calmo, garoto Seu dor É incrível É incrível Isso fala Sim, a mamãe disse que é manso O que você tá falando? Eu não sei Isso foi demais Espera Tem um naufrágio bem ali Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora A água baixou Depois da serpente Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali Olha Aquele lugar leva do pé da montanha Até o templo dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali Depois de um tempão E essa é aquela serpente? É um dos gigantes Ele é tão grande Que dá uma volta em torno do mundo E morde o próprio rabo Que exagero Sei lá Pra mim parecia bem grande Vamos parar aqui primeiro Aqui Vamos parar aqui Primeiro aqui Primeiro aqui Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Até a próxima. E aí? Valeu. E aí?